Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nossos Senhores estejam convosco. Senhor Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que bom saber que tanta gente estava aqui cantando e rezando enquanto nós completávamos a Romaria Fluvial e a Moto Romaria. Nós todos estamos fazendo festa, nós todos estamos louvando a Deus e homenageando a Virgem Santíssima. Junto com Dona Ineu, junto com vocês, junto com os Padres Barnabitas, eu quero que nós acolhamos com muita alegria o novo Bispo do Marajor, Dom Evaristo, que está aqui conosco hoje. No Sírio, tudo é pequeno e tudo é grande, a nossa imagem original de plástico é tão pequena e a gente pode imaginar como Deus valoriza as coisas simples, como Deus olha para o pequenino, para quem sofre, para quem é mais pobre. Deus sabe fazer essas coisas, por isso as coisas pequeninas de Deus nos atraem. Uma imagem tão simples, que vai atravessando os séculos, fizemos até uma réplica, a imagem peregrina para rodar para lá e para cá, para conservar essa que é a original e precisamos fazer isso com muito carinho. Mas hoje acontece uma das ocasiões em que essa imagem desce lá do Glória, para ficar mais pertinho de nós. Eu quero que nós nos preparemos agora para a descida da imagem. Este é o sírio da misericórdia, porque o Papa proclamou o ano santo, o ano jubilar da misericórdia. Lembre-se, quando entrarem na Basílica, passem sempre pela porta santa da misericórdia que está indicada, é a porta à minha esquerda, a direita de quem entra na Basílica. Até o dia de Cristo Rei, a porta santa da catedral, a porta santa aqui da Basílica, a porta santa da Fazenda da Esperança, são lugares que nós podemos passar para receber a indulgência. Mas nós temos também o privilégio, durante esses dias do sírio, que nos foi concedido pela Santa Sé, que todos os dias do sírio, nós podemos lucrar a indulgência plenária. Nós vamos rezar primeiro a Salve Rainha, a oração de onde foi tirado o tema do sírio deste ano. Digamos juntos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. Salve Rainha, Mãe de Mãe de Mãe de Mãe de Mãe de Mãe, e após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, premente, ó piedosa, a doce e sempre virgem. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Eu peço a vocês que rezem comigo agora o Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai, na intenção do Santo Padre, para que possamos lucrar as indulgências do Ano Santo e da visita à Basílica Santuária. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu, com o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de paz, que se for em todos, bendita a sua glória e a sua glória, bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para recebermos as indulgências, é necessário que a pessoa se confesse, quem se confessou esses dias já cumpriu, e depois participe da Santa Missa e comungue, e nós poderíamos fazer isso muitas vezes nesses dias. E a igreja pede que todos nós façamos um ato de misericórdia, de caridade, de serviço ao próximo. Eu acho que nós estamos precisando muito de perdão, de compreensão, de superação de julgamento. Faça um ato pessoal, de superação de condenação, ou de perdão, aproximação de alguém, de quem você esteja, por algum motivo distante, como gesto de reconciliação, para receber a indulgência, do ano santo da misericórdia. E agora, irmãos e irmãs, preparemos-nos com devoção, cantando, para receber, aqui perto de nós, a imagem original de Plácido, que está lá no Glória. Cantemos. Ave Maria, Grazia, Grazia plena, Domino Stecum, Benetitatu In mulieribus Et benedictus Fructus ventris Tu, Jesus Santa Maria Mater Dei Maria Ora pro nobis Nobis Pecatoribus Nunc et inora Inora Mortis nostri Amen Amen Vamos juntos Ave Maria Grazia plena Dominus Pecum Benetitatu In mulieribus Et benedictus Fructus 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 Tu, Jesus Santa Maria Maria Mater Dei Maria Ora Ora pro nobis Nobis Pecatoribus Nunc et inora Inora Ora Mortis Nostri Amém 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 Viva Nossa Senhora de Nazaré Viva Nossa Senhora de Nazaré Viva Nossa Senhora de Nazaré Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do nosso reino Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Mãe que cuida, que zela e que ama Doce Maria, terna e tão bela Mãe que cuida, que zela e que ama Doce Maria, terna e tão bela Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria, cheia de fé Maria, Mãe de Jesus Intercede, rogai por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Nossa Senhora de Nazaré Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E de em paz o Senhor vos acompanhe Graças a Deus